Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Luciano Santa Clara. Eu já vou te pedindo para dar o like e se inscrever aqui no canal, que a gente hoje vai conversar sobre a imaginação. Como é que a gente estimula ela? Num diálogo aqui de Hill e Carnegie, dos autores consagrados, a gente encontra cinco maneiras de estimular essa imaginação. Então, eu vou ler o trecho onde Hill fala quais são os cinco e a gente vai secando no meio do caminho. Há muitas outras fontes de estímulo para a imaginação. Essas são as cinco. Indispensáveis. O medo. Às vezes estimula a imaginação, embora certamente outras vezes a paralise. Quando o homem está em grande perigo, sua imaginação frequentemente realiza efeitos sobre humanos. Especialmente se o motivo for autopreservação. Abrir um parêntesinho aqui. Essa autopreservação é bem natural. O medo é natural. Ele não pode te paralisar. Ele tem que servir de estímulo para você seguir adiante. Às vezes, a gente pode até confundir esse medo com covardia ou não ter medo com coragem. Isso não é verdade. Em uma conversa com uma psicóloga, eu extraí a seguinte situação. Luciano, às vezes, quando... Vamos citar um exemplo de alguém que está atravessando aí um precipício em cima de uma cora e não tem rede embaixo, não tem nada de proteção. Isso é coragem? Segundo ela, pode ser coragem, mas é provável que essa falta desse senso de autopreservação, portanto, falta de um medo da autopreservação, seja patológico. Alguns vão dizer que não, outros que sim. Há controvérsias, estamos aqui para debater. Não para trazer uma verdade absoluta, mas faz sentido. Tá? Para mim, faz sentido. Então, o segundo ponto, fracasso e derrota. Temporária. Às vezes, tem efeito de despertar a imaginação. Embora tenham com a maior frequência, né? O efeito contrário. Ou seja, você fracassar não é motivo para você achar que é uma derrota definitiva. Talvez você está ali, né? Na sua... No seu trono, bem confortável. E não muda nada. Seu negócio não muda, não cresce, estagnou. E você precisa de um fracasso. Para reformular. Para buscar uma nova saída, uma nova porta. Talvez esteja dando um murro em ponta de faca, achando que aquilo ali vai dar, vai dar, vai dar. Achando que isso é persistência. Mas pode ser apenas uma insistência no erro. Ok? Então, o fracasso e a derrota, ela tem um potencial de te estimular na criatividade, na imaginação. O método de questionamento, ao qual mestres e inventos recorrem com frequência, tem o efeito de despertar a imaginação e colocá-la para trabalhar. E o motivo para isso é óbvio. Ao fazer perguntas, o vendedor força seu comprador em potencial a pensar. Além disso, pela perspicácia de suas perguntas, ele escolhe a linha de pensamento a ser seguida. Quem faz perguntas, começa ganhando o jogo. Então, aprenda a fazer perguntas. Eu estava assistindo ontem, não sei se vocês já assistiram, acompanham, estão assistindo, pela série The Chosen, Os Escolhidos. E eu vi vários diálogos de Jesus, com alguns, naquele momento, ainda não apóstolos. Mas vários diálogos onde ele faz perguntas ao templo todo. Perguntam a ele, ele devolve com a pergunta. Colocam ele na encruzilhada e ele devolve com a pergunta. Uma pergunta atrás da outra. Mais um ponto aqui, que vai estimular a tua imaginação. A curiosidade. A curiosidade costuma estimular a imaginação em alto grau. Curiosidade a respeito da morte, da incerteza da vida, do desconhecido e talvez dos fatos insondáveis da imortalidade, foi a principal fonte de inspiração da qual todas as religiões surgiram. Então, para você, aqui o conselho para você que é pai, que o seu filho pergunta muito, e o que é isso pai, o que é isso mãe, e quer fazer de uma forma diferente, às vezes quer fazer de uma forma que você acha que não deve ser feita. E aquela curiosidade desperta a imaginação, desperta a criatividade. E aquilo é bom para a criança, para o seu filho. Para de querer controlar tudo. Para de dizer, não é desse jeito. Por que não é desse jeito? Eu tenho duas filhas, como muitos sabem, uma especial, e a outra, muito especial, que é a Carolzinha. Ela faz pergunta, ela dança o tempo todo, ela inventa passo, ela inventa música, ela inventa historinha. E ela é curiosa, ela me diz, pai, eu sou curiosa. O que é isso? Quem foi? Quem falou? Quando foi? Então, tudo aquilo que não for prejudicar, tudo aquilo que não for intromissão, tudo aquilo que não for pertinente a ela, você não traz à tona. Mas não aquela forma grotesca, não, isso não é assunto para a criança. Esse assunto de adulto, você vai despertar aí uma frustração, um desejo de não ser mais criança. Porque se eu, como criança, não tenho o direito de utilizar a minha curiosidade, se eu não tenho o direito de ser, de ser, de receber uma explicação, um plausível sobre aquele assunto, porque eu sou criança, cria uma frustração na criança, e ela vai querer ser adulto, vai querer colocar os carros na frente dos buis. E é, ser criança é maravilhoso, passa tão rápido, a fase bebê passa muito rápido, depois de dois anos não é mais bebê, daqui a pouco vem mais três, quatro anos, cinco anos, sete anos, já não é mais aquela criancinha. você que está muito preocupado com brinquedos espalhados por aqui, brinquedos espalhados por ali, aquilo vai passar tão rápido, que você vai ter saudade daqueles brinquedos espalhados. Minha carozinha tem sete anos, e faz dois dias que ela está dormindo no quarto, no quarto dela. Tem dois dias que ela diz, pai, eu quero dormir no meu quarto. E aí você sente aquela falta, porque até então, dormindo todo mundo junto, e você vê, cara, como passou rápido sete anos, como cresceu, como está independente, e já são sete anos, e já passou-se uma fase, um ciclo de sete, e são ciclos de sete, cinco perfeitos, divinos, que Deus te dá, e são ciclos de sete. Veja que eu acabei de perceber, essa mudança com o sete. Uma mudança grande, que até então, ela fazia questão de dormir com a gente. Isso não é mimar, tá? Não é mimar. Isso é você dar tempo de qualidade. Isso é você dar confiança, dar aconchego, que lá na frente, muitos adultos, muitos adultos, tem problemas de afirmação, por causa de uma falta de um aconchego, uma falta de dormir, com o pai, com a mãe. Não eternamente, não é? Porque existe essa cultura, e dá, joga para lá, e não sei o que, independência, isso tem que ser duro, porque o mundo é duro, para enfrentar o mundo. O mundo é tão duro, então, aqui a gente já vai começar, a dureza já, já com o pai, já na fonte, no berço, não é? Então, é isso, cada ciclo de sete anos, aproveite do seu filho, da sua vida. Estimule a imaginação, estimule contar histórias, estimule tempo, qualidade, com seu filho, e com sua filha. Tempo de qualidade, único, se tem dois, um tempo para um, um tempo para outro, não colocar todo mundo, no mesmo bando, no mesmo, na mesma sacola, né? Vamos dizer assim, vamos individualizar, as condutas. mais um ponto agora, para a gente, eu for falando aqui, Batendo aqui no microfone, se eu for falando aqui, principalmente, de filhos, eu vou me perdendo, eu vou me perdendo, porque eu sou apaixonado, por esse tema. Então, voltando, a Hill e a Carnegie. A expressão, pela fala escrita, é fonte inesgotável, de estímulo, para a imaginação, como diversas, outras formas de ação. No momento em que o homem, começa a organizar, seus pensamentos, com o objetivo, de se expressar, por meio de palavras, ou atos, ele põe sua imaginação, para trabalhar. Por essa razão, crianças devem ser incentivadas, a expressar, livremente, seus pensamentos, uma vez que isso desenvolve, desde cedo, a imaginação. Eu sempre, trabalhei esse conceito, de tratar a criança, não como criança. Olha só, não como criança, que brinca, que brinca, uma criança, que tem seus cuidados, tem seus limites, mas como indivíduo, que pensa, que merece resposta. Logicamente, no lugar, no alcance dela, tá? Então, quando a Carolzinha está falando, Clarinha não fala, fala com os olhos, aliás, a gente fala, fala muito com os olhos, a gente para, para ouvir, se tiver alguém na televisão, você para, se tiver qualquer coisa, a gente para, para ela, para ela, se sentir, ouvida, não só, escutada, e ela expressar a opinião dela, a historinha dela, contar, todo mundo parar, isso desenvolve a imaginação, você aduba, aquele terreno, fértil, da imaginação, da criança, não, cala a boca, peraí, menino, estou ocupado, você vai, você vai tolhendo o seu filho, vai poudando ele, ao ponto de que, quando esse menino chegar na escola, não é criativo, não sabe fazer nada, não sabe, não sabe, desenvolver uma arte, você é culpado, mais um ponto aqui, a fome, a fome, a fome é uma fonte universal, inspiração para a imaginação, quando o homem precisa de alimento, sua imaginação começa a trabalhar, automaticamente, sem nenhuma forma de impulso, isso vem lá das cavernas, inicialmente a gente, comia frutos, frutas, e com a necessidade, de caçar, de comer carne, você teve que, o homem teve que, criar as próprias ferramentas, então, com a necessidade, a imaginação brota, e vem o resultado, foi assim que Edson, Thomas Edson, chegou à lâmpada, mais de 10 mil tentativas, fracassadas, e aí o cara pensou, poxa, como é que eu posso aquecer, não é, não uma fogueira, como é que eu posso aquecer, e trazer, e fazer com que, aquele aquecimento, vire luz, sem queimar, não é, não é uma tocha, não vou acender uma tocha, uma fogueira, eu preciso de, luz, através da energia elétrica, sem queimar, e depois de vários erros, 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 o cérebro fez assim, ó, caramba, a fonte para queimar, a fonte para o fogo, é o oxigênio, se eu inibir, cortar o oxigênio, deixar o ambiente, no ambiente, um vácuo, aquele filamento, que vai ser aquecido, não vai queimar, mas vai, fornecer, um isso, vai eliminar, e foi isso que aconteceu, na experiência dele, logicamente, numa lâmpada, artesanal, uma garrafa de vidro, selada ali com cera, não deixando passar o oxigênio, e ali ele fez a experiência, que a gente hoje, usufrui, que é a energia elétrica, a lâmpada, não a energia elétrica, a lâmpada, a luz elétrica, mas foi num momento, de imaginação, depois de muitos erros, se a gente não, 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 não quer errar, não vai haver tentativa, tá, então, quero que você estimule, a imaginação, tá difícil de fazer, para, pensa, você tá imprensado, quando você tá aí, aparecendo num beco, sem saída, vai aparecer, uma solução, vejam que aqui, eu estou, num ambiente, não tão controlado, porque eu não tô, no meu escritório, mas isso aqui, é a minha sala, porque isso, porque eu tenho, uma filha especial, e ela precisa, de um cuidado, mais de perto, que eu não posso, tá lá no escritório, eu fico um pouco longe, aqui a casa, é grande, e mesmo que eu esteja, vendo pela câmera, se o BIPAP, apitar, o oxímetro, apitar, ou até mesmo, se não apitar, e, tá todo mundo aqui, dormindo nesse momento, e ninguém escutar, pode ser fatal, não é? Então, eu tive que usar, minha criatividade, não me sentir fracassado, derrotado, porque, é muito conteúdo, na cabeça, muita coisa, para compartilhar, e, às vezes, falta, tempo, falta, ambiente, controlado, espaço, para aquilo, e, eu tenho que dar, meu jeito, interessante, que, há pouco tempo, eu estava comentando, com a minha esposa, e, assim, depois de um dia, todo, dessa dedicação, dessa luta, eu disse, eu disse a ela assim, tem hora que eu me sinto, apagando, incêndio, é o momento em que você, cai, que é uma, aparente derrota, que, que é um aparente fracasso, todo mundo é humano, então, você sente, esse fracasso, sente, essa queda, mas, ao mesmo tempo, eu reverto, essa energia, em, vamos fazer, vamos para frente, do jeito que dá, então, liguei o computador, peguei meu conteúdo, e estou aqui, passando para vocês, compartilhando, uma coisa, que queima no meu coração, que é o saber, que é a leitura, não tem outro meio, tá, não tem noticiário, televisão, novela, nada, que vai levar você, de fato, tem um ponto A, para um ponto, melhor B, não é simplesmente, do A para o B, você pode, do A para o B, do lixo, para o lixão, tá, mas você tem que evoluir, e não tem outra, outra forma, se não, através da leitura, do estudo, e eu estou compartilhando, com você, para você estimular, sua imaginação, achar que, não está dando, para fazer, 100%, faz 90%, faz 80%, faz 1%, mas faz, todo dia, um pouquinho, tá bom, eu queria desejar, para vocês, uma excepcional semana, e, se inscreva, aqui no canal, tá, dá esse apoio, que no próximo vídeo, eu vou trazer, mais conhecimento, mais despertar, para você, ok, forte abraço, até mais, e, até mais, A CIDADE NO BRASIL